Mano, eu vou derreter de calor aqui dentro. Não tem como, velho. Meu Deus! E fala aí, rapaziada! Eu sou o Tizio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo de hoje, queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Se você não conhece o aplicativo ainda, baixa aí o primeiro link na descrição. Você vai receber notificações do seu time, da sua seleção, do seu campeonato, tudo no seu celular e é de graça. Pega o iOS, Android, então baixa aí, ó. O primeiro link é da descrição. Agora que você já baixou o aplicativo, bora pro vídeo. Bom, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês a parte 2, reagindo aí à história de Portugal. Pra quem não viu a parte 1, assista aí no canal, acho que foi o penúltimo vídeo que eu postei. Eu falei naquele vídeo que se vocês curtissem a ideia, eu ia trazer a parte 2 e vocês não gostaram da ideia. Nossa, foi ruim demais. Vocês curtiram demais a ideia, teve um feedback muito bacana, então tô eu aqui trazendo a parte 2 o mais rápido possível. Se vocês curtiram a ideia também, comentem aí ideias de vídeo, se vocês reagem a alguma guerra, alguma coisa específica aí de Portugal. Comente aí que eu trago aqui no canal, tá? Então pode comentar, cara. Se eu pegar alguma ideia bacana, se você ver a ideia de alguém nos comentários bacana, deixa o like lá no comentário que eu vou estar vendo, beleza? Lembrando que o vídeo que a gente vai reagir aqui é do canal DGP Mundo. O link vai estar na descrição aí. Assista a parte 1 e a gente vai reagir aqui à parte 2 da história de Portugal. Outra coisa também, provavelmente pode ter algum erro ou outro no vídeo, é normal. Portugal, porém, no geral assim, no contexto geral, é uma boa explicação sobre a história de Portugal, tá? Porque pra você explicar a história de um país em 16 minutos e outro vídeo de 16 também, mais ou menos, é meio impossível, né? Então assim, tem alguns elinhos, mas no geral tá bem resumida a história aqui. Então vocês vão no vídeo original e vão lá dar uma força, dar um like lá, porque é muito legal, tá? O vídeo é só uma animação contando um pouco da história de Portugal aí, a parte 2 agora. Então vamos deixar de enrolação e go! Ok, no último episódio, Portugal estava explorando o mundo e fazendo vários pontos de comércio. Quem não assistiu o primeiro episódio, assiste aí no canal. Eles foram os primeiros europeus a terem contato com os japoneses. Inclusive foram eles que fundaram a famosa cidade de Nagasaki. Eles deram arma para que os japoneses pudessem se matar por mais eficiência. E também tentaram espalhar o cristianismo por lá, mas no fim não deu muito certo. Os pontos de comércio na Índia também eram muito importantes, por causa das especiarias. E no Brasil, Portugal estava fazendo muito dinheiro com as canas de açúcar. Outro país que também estava bem rico era a Espanha, que já estava dominando pela parte da América. Espanha e Portugal, babuí. Encontrando muitos minérios, como prata e ouro. Com isso, a Espanha começou a ter vários inimigos na Europa. Com sorte, Portugal, mesmo rico, não tinha tantos inimigos. O Império Português estava no seu auge e o futuro parecia ainda melhor. O que poderia dar errado? Em 1578, o então rei de Portugal, Dom Sebastião, resolveu ir para a África. Mais especificamente, Marrocos, para lutar pessoalmente uma batalha muito importante, pois Portugal era muito forte, iria ser ainda mais forte, e o Sérgio lutava na guerra também e ele morreu. Na verdade, ele sumiu. Bom, ele não tinha filhos. A coroa, tecnicamente, deveria passar para o mais próximo, que seria o seu tio, que já estava velho e morreu dois anos depois. Daí houve uma disputa de influências para ver quem seria o próximo rei. E quem ganhou foi Felipe I, também conhecido como o rei da Espanha. Então, vocês já sabem onde isso vai dar. Portugal agora faz parte da Espanha, na chamada União Ibérica. Assim, Portugal ainda continuava um reino separado, mas era governado pelo mesmo rei. Então, tecnicamente falando, eles eram o mesmo país. Bom, de início, os portugueses em geral não ligaram muito. Inclusive, alguns nobres portugueses... Fazer o que era puxa. ... ajudaram Felipe a chegar ao poder, pois para eles, a união desses dois reinos poderosos seria ótima para os dois. É, deixa eu dar uma pausa aqui. Preciso separar para pensar realmente, né? Tipo, se eram os dois governos que estavam dominando aí o mundo, era muito bom uma união, né? Mas vamos ver o que vai dar aí. Isso queria acontecer. Bom, com essa união, os inimigos da Espanha agora eram também inimigos de Portugal. Como ambos, Portugal e Espanha, já eram grandes impérios, imagina agora juntos. Sim, um império ficou gigante. Isso fez os inimigos da Espanha ficarem ainda mais preocupados. Pois, puz, olha o tamanho desse império. Então, o pessoal de outros países, como Holanda, Inglaterra, França, começaram a sabotar as colônias da União Ibérica. Principalmente as de Portugal, que ficaram meio esquecidas. A Holanda foi a que mais fez isso. Roubou alguns pontos de comércio na Ásia e África e o Nordeste do Brasil. Neste mesmo tempo, veio os bandeirantes, que começaram a explorar o interior do Brasil à procura de índios para serem escravos. E quem sabe minério também, vai aqui. Nossa, mas os caras pegam tudo. Como Portugal e Espanha agora eram tecnicamente um só, aquele tratado nem importava mais. É, o tratado de todos os dias. E que muita coisa aconteceu por conta dessa união. Portugal teve três reis espanhóis. Felipe I, II e III, ou II, III e IV. E bastante autonomia. Mas o Felipe III, no meio de tanta guerra, resolveu aumentar os impostos de Portugal. Estavam meio que substituindo nobres portugueses por espanhóis. Sem falar das colônias que os holandeses estavam pegando de Portugal. Foi isso tudo, Portugal fala E saiu da União Europeia, colocando desta vez a casa de Bragança no comando do país. No entanto, isso causou a guerra de restauração, que durou quase 30 anos. No fim, eles fizeram o tratado de Lisboa, onde a independência de Portugal é garantida, porém eles tiveram que ceder alguns territórios. Bom, Portugal conseguiu sair, porém nunca mais voltaria a ser a superpotência na Europa. No Brasil, o pessoal aqui da colônia holandesa se revoltaram contra os holandeses e os expulsaram. Porém, eles levaram as canas de açúcar dali para o Caribe, o que gerou uma crise no Brasil e Portugal. Mas, por sorte, ouro acabou de ser encontrado aqui. Caraca, mas... Agora começa a piada. Os portos querem tentar achar ouro e ficar rico. Portugal queria seus 20%, claro. Sem falar que, com o território maior, eles poderiam desenvolver melhor a agricultura no Brasil. Nos anos seguintes, os portugueses conseguiram recuperar alguns territórios que eles haviam perdido e fizeram as pazes com a Inglaterra. Mas, com o ouro no Brasil, a situação em Portugal melhorou bastante. Em 1750, um cara conhecido como Marquês de Pombal, virou o primeiro-ministro de Portugal e, devido a alguns motivos como a liberdade de assassinato do rei, isso deu ao Pombal muito poder. E, bom, ele fez inúmeras mudanças no governo. Tô contigo, parça. Também aumentou muito a força do Estado. Fez uma completa reforma para dar ainda mais poder ao rei. Houve também um lance de perseguição e assassinato de pessoas que eram contra ele e suas ideias. Ele também expulsou os jesuítas do reino e das colônias e confiscaram os seus bens. Isso teve um impacto muito grande, principalmente no Brasil. Ele divide opiniões. Uns gostam e outros odeiam. Aqui no Brasil, a maioria odiava e vocês vão saber o porquê. Em 1755, um grande terremoto de magnitude 8,5 atingiu Lisboa. O terremoto em si destruiu muita coisa, mas não parou por aí. Depois veio um grande tsunami e a cidade também pegou fogo. Enfim, Lisboa... Não, pera aí. Aconteceu é tudo, né? Caralho, eu tô rindo, galera. Mas claro que foi uma tragédia, né, mano? Eu não tô rindo aqui, mas vocês entenderam, né? Com respeito. Claro que foi uma tragédia. Aconteceu um terremoto, mano. Imagina tanto de casa destruída. Depois vem um tsunami e pega fogo a cidade, mano. Tipo, até meio... Se você falar hoje, você fica caraca, velho. Nossa, aconteceu tudo. Ah lá, eu tô rindo, mas com respeito, mano. 30 mil pessoas acabaram, né? Você tá louco, mas aconteceu tudo em Lisboa. Começou um projeto de reconstrução da cidade de uma maneira bem particular. As construções eram geométricas e todas da mesma altura, para resistir a possíveis futuros terremotos. Mas a construção de uma cidade como Lisboa custa muito caro. Daí eles começaram a cobrar cada vez mais do Brasil, principalmente na produção de ouro. Ah, agora entendi porque não vou rindo aqui. Se não pagasse, era derrama. E isso deixou os brasileiros p***s da vida. Isso junto com o episódio envolvendo os jesuítas, que tinham muita influência, e agora se foram, ajudou na Inconfidência Mineira, por exemplo. Ah, mas tem um comercialzinho. Tá, mas tem um comercialzinho. Tá, mas tem um comercialzinho. Semana do Consumidor Madeira Madeira. Madeira Madeira! Eu vou pular. Madeira Madeira! Tá, teve um comercialzinho, eu acho que eu pulei pra vocês, eu deixei também. Em 1777, quando o rei morreu e a nova rainha exiliou o marquês com os peitos que lhe havia cometido. Em 1789, começa na França a Revolução Francesa. Quatro anos depois, os reis franceses foram mortos na guilhotina. Isso causou um medo imenso em todos os monarcas da região. História vai, cabeça vem, chegamos às guerras napoleônicas, e o exército de Napoleão dominou boa parte da Europa. Aí já pulou bastante, né? Depois de perder em uma batalha naval contra o Império Britânico, ele ficou p*** e declarou o bloqueio continental. Portugal falou, beleza, mas continuou fazendo negócios com os ingleses. Daí Napoleão ordenou que Portugal declarasse guerra contra o Reino Unido, ou eles iriam invadir e tirar o rei do trono. E aí Portugal ficou em uma situação difícil. Eles poderiam tentar lutar contra o Napoleão, porém seria difícil o Portugal ganhar. Será que eu consigo? Talvez, ninguém sabe. Ou eles poderiam simplesmente se aliar ao Napoleão e declarar guerra ao Reino Unido. Ele pensando é muito bom. Mas Portugal e Reino Unido eram melhores amigos desde sempre. Ou desde 1386. Inclusive, os ingleses ajudaram Portugal a ser independente quando Portugal ainda era um condado. Sem falar que se os britânicos quisessem, eles poderiam bloquear o acesso de Portugal ao Brasil. Isso seria horrível para Portugal. Enfim, com isso, eles optaram pela terceira alternativa. Pegar toda a família real, os nobres, enfim, todo o pessoal importante e ir para o Brasil. É, virou a capital, né? Quando os franceses e os espanhóis chegaram em Portugal, o pessoal já estava no mar, vindo para o Brasil. Daí mesmo invadindo Portugal... Os caras zarparam. Muito bom. Essa parte eu sei, né? Que teve uma época que o Brasil foi até a capital ali de Portugal, né? Porque veio todo mundo para cá para não dar ruim, né? É como eles destronarem o rei. Os portugueses, no entanto, não gostaram muito disso e se sentiram abandonados. Enfim, Napoleão invadiu Portugal mais umas duas vezes e os portugueses, com a ajuda dos britânicos, resistiram e lutaram. Em 1814, Napoleão foi finalmente derrotado, tirado do poder e banido para uma ilha no Mediterrâneo. No ano seguinte, ele retorna, assume o poder e tenta fazer a França grande novamente. Porém, é rapidamente derrotado e banido para outra ilha. Não deu, não deu bom. Desta vez, bem mais longe. Porém, o pessoal parece que estava gostando de ficar no Brasil e não estava querendo voltar agora. Então, neste mesmo ano, o Brasil deixou de ser uma colônia e passou a ser um reino. Esse reino era unido com o de Portugal, criando o Reino Unido de Portugal, o Brasil, e o Garves. Com a capital, no Rio de Janeiro. É, foi a capital, né? Os sulbos não gostiram muito isso e exigiram a volta do rei. Até porque Portugal estava sendo administrado pelos ingleses. Sem falar que em 1820, aconteceu a Revolução Liberal do Porto. Daí, o rei Dom João VI voltou para Portugal e deixou seu filho no Brasil como regente. E aí, Pedrinho, fica com nós. Enfim, no fim disso tudo, Portugal virou uma monarquia constitucional e criaram uma constituição, obviamente. Esse pessoal da Revolução Liberal, no entanto, queria que o príncipe voltasse também e que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Mas, como sabemos, ele ficou e declarou independência do Brasil. Houve uma guerra entre o Brasil e Portugal, mas no fim o Brasil ficou independente. Porém, as coisas em Portugal... É, teve guerra, não foi bom, mas só que, cara, por um lado foi bom ele ter ficado, mas o Brasil ter criado uma independência do que continuar a colônia. Não sei também, né? Porque, tipo assim, é um efeito borboleta, né? Qualquer mudança mudaria a história. Se ele volta, como que seria hoje? Ou se ele fica... Entendeu? Tipo, qualquer mudança na história, ele muda totalmente lá pra frente, mano. Então, não tem como a gente saber o que aconteceria. É aquele efeito borboleta. Uma batida de asa que pode criar um furacão do lado do mundo, né? Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Não tem como a gente saber como que seria se o filho dele voltasse pra Portugal. Como que seria hoje em dia. Claro que eu acho que seria um país hoje aí do Brasil. Mas seria totalmente diferente, né? Então, assim, é legal saber disso também, né? É a mesma coisa que você fala. Como que seria se Hitler não tivesse se matado? Se tivesse ganho da Rússia, entendeu? Tipo, qualquer coisa que muda na história, muda o futuro, né? Então, não tem como a gente saber. Uma guerra civil aconteceu em 1834. Resumindo a história, tudo começou quando o rei Dom João VI morreu. Daí o seu primeiro filho, Dom Pedro, deveria sumir. O problema é que Pedro era imperador do Brasil. Resumindo, Pedro I do Brasil virou Pedro IV de Portugal. Isso por um pequeno período. Ele não podia ser rei de Portugal e também do Brasil. Era proibido pela Constituição Brasileira. Daí ele habiticou em Portugal e deixou o trono para sua filha. Porém, Dom Miguel tecnicamente deveria ser o rei. Já que, tecnicamente, a linhagem de Dom Pedro em Portugal acabou quando ele declarou independência do Brasil. Enfim, história vai, história vem. Miguel tomou o poder. E daí Pedro habiticou no Brasil. Fez uma aliança com a Inglaterra, França e alguns belgas. E assim aconteceu a guerra civil entre os liberais que defendiam uma monarquia constitucional e os miguelistas que defendiam uma monarquia tradicional. E Miguel, obviamente. No fim, os liberais ganharam e a filha de Dom Pedro ficou com o trono. A partir daí, Portugal teve mais alguns reis, mas nada de tão grandioso aconteceu. Vale ressaltar Dom Luís I, que era bastante popular. E o país até que cresceu bastante. Com esperançoso popular. Ah, quando Portugal perdeu o Brasil, eles começaram a adentrar cada vez mais no território africano, pois eles sempre ficavam mais na costa. Em 1884, os europeus decidiram dividir a África entre eles. Até porque não. E Portugal tinha um sonho de conectar Angola e Moçambique. Eles tinham até um mapinha. Porém, o Renanildo surgiu do nada e falou que os territórios entre Angola e Moçambique eram dele. Portugal fala não. Renanildo fala sim e mandou um timato para Portugal. Falando para eles tirar qualquer soldado português do centro da África. E Portugal falou, beleza. Os portugueses ficaram muito f*** com essa decisão e os movimentos republicanos começaram a usar isso e outras coisas como pólvora para suas ideias. Esses anos entre o final do século XIX e o início do século XX foram complicados em Portugal. Muitas instabilidades políticas, disputas de influência. Enquanto isso, o país estava ficando para trás em relação aos outros países europeus. E o suporte aos republicanos só subiu. Em 1908, o então rei de Portugal, Dom Carlos I, foi assassinado junto com seu filho herdeiro. Isso desestabilizou ainda mais o governo, deixando Dom Manuel II, também o último rei de Portugal, no comando. Porém, ele não pôde fazer muita coisa. E dois anos depois, a República Portuguesa foi proclamada. Durante a Primeira Guerra Mundial, Portugal lutou contra a Alemanha na África. E em 1916, a Alemanha declarou guerra a Portugal. Eles mandaram soldados para as trincheiras que lutaram junto com os britânicos. Durante uma parte da guerra, os soldados portugueses foram abandonados por seu governo. Pois um golpe de estado havia acontecido, colocando no poder um cara pró-Alemanha. Mas ele foi assassinado alguns meses depois e tudo voltou ao normal. Pelo menos na guerra. Bom, essa Primeira República Portuguesa, como vocês viram, foi uma confusão. Teve 44 governos diferentes, 7 parlamentos e 8 presidentes neste curto período de tempo. Nossa, é muito pouco tempo. Portugal estava instável e com graves problemas. Houve tentativas de golpe de estado, miniguerras civis e revoluções. O exército se sentiu abandonado por causa da Primeira Guerra. O desemprego aumentou e as pessoas ficaram bem pobres. Enfim, foi uma completa bagunça. Até que em 1926, devido a tudo isso e também a ameaça bolchevique na Rússia, houve um golpe de estado em Portugal que instaurou uma ditadura militar. Que durou até 1936, onde surge o Estado Novo. Tendo como seu líder, Antônio de Oliveira Salazar, o ditador portugês. Ah, o Salazar. Eu não conheço essa história, a gente estava vendo aqui junto, mas eu vejo muita gente comentando dessa época de Salazar, não sei o que. Eu vou ficar até tirando sarro um do outro aí nos comentários. Vamos ver. Família de ditador, mas ele ficou no poder por mais de 35 anos, então... Bom, o governo de Salazar... É, eu não sei essa parte. Vocês consideram ditador ou não? Ele está falando que tem gente ali que não considera. Eu não sei, mas 33 anos também, né? Algumas pessoas sumiram, algumas liberdades pessoais foram extintas, pelo bem do Estado. Tudo pela nação, nada contra a nação. Sem falar da guerra do ultramar. Por isso muitas pessoas o odeia. Porém, ele deu estabilidade para Portugal, que como vocês viram, estava em uma situação bem difícil desde o início do século. Então, em seu governo, o país melhorou bastante em algumas coisas. Por outro lado, ele não permitiu muitos investimentos estrangeiros no país, o que não foi muito bom a longo prazo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal se manteve neutro, e isso foi ótimo para o país. Porém, o Japão invadiu o Timor-Leste, que era de Portugal. Portugal em si não quis entrar em guerra por isso, mas os portugueses que estavam lá lutaram contra os japoneses. Após o fim da guerra, veio a ONU e a autodeterminação dos povos. Isso fez vários impérios perderem suas colônias, principalmente na África. E Portugal não gostou muito disso e não quis deixar suas colônias ir. Ora, pois! Pois para eles, essas colônias não eram colônias, e sim províncias portuguesas ultramariam. Mas Portugal são colônias. Ou seja, era Portugal, então esse direito de autodeterminação não valia para eles, já que eles estavam em sua nação. Ou pelo menos é assim que o governo português viu a situação. Quando a Índia teve sua independência do Império Britânico, ela invadiu as cidades que os portugueses tinham lá, pois eles não queriam dar de volta de jeito nenhum. Na África, os Estados Unidos e a União Soviética começaram a financiar grupos que lutavam pela independência nas colônias portuguesas, fornecendo armas e tudo mais. Isso gerou a Guerra do Ultramar, também conhecida como o Vietnã-Português. Portugal foi obrigado a lutar nas três colônias africanas, contra este pessoal dos movimentos de dependência, que estavam bem armados pelas duas potências da Guerra Fria. Essa guerra foi um desastre, houve várias atrocidades. Portugal não queria perder suas colônias e elas queriam independência. E seguiu por 14 anos. Em 1968, Salazar estava muito doente e teve que se afastar do governo. Daí veio Marcelo Caetano. Enfim, em 1974 acontece a Revolução dos Cravos, onde outro golpe de Estado acontece derrubando o Estado Novo. Essa foi uma revolução pacífica e agora Portugal voltou a ser uma democracia. Em 1975, Portugal reconheceu a independência das colônias africanas, dando fim à guerra. Timor-Leste também ficou independente, porém a Indonésia invadiu ele. Isso largou em 2002. Bom, com a democracia, as coisas ficam boas e tranquilas em Portugal, certo? Não. Esses primeiros anos depois do Estado Novo foram bem complicados e instáveis em Portugal. Houve, inclusive, uma tentativa de golpe e de revolução comunista. Felizmente, não foi para frente, porém, houve algumas reformas socialistas no país, como reforma agrária e a extracização de algumas empresas. E uma guerra civil quase aconteceu por causa dessas reformas. Mas, no fim, a política em Portugal foi se estabilizando nos próximos anos. Em 1986, Portugal entrou na União Europeia e, em 1999, Portugal passou Macau para a China. A entrega de Macau marcou o fim do Império Português. Já em 2002, Portugal passa a usar o euro como moeda. O que muitos portugueses veem como um grande erro. Outros, nem tanto. Hoje, Portugal é considerado... Eu achei até que... Eu não sei quando foi criada exatamente a moeda... O euro, né? Só que eu achei que Portugal usava mais tempo. Eu não sei se foi criada mais antigamente. É uma coisa que eu nunca pesquisei, tipo, quando foi criado o euro. Mas eu achei que Portugal usava mais tempo. O terceiro país mais pacífico do mundo. Tendo um PIB per capita de 19,8 mil dólares. Ficando para trás se comparado com outros países da Europa Ocidental. Isso devido, principalmente, a toda a instabilidade política que aconteceu. E a demora para se industrializar. Mas, enfim. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom, deu pra entender, né? Se eu cometi algum erro ou esqueci alguma coisa importante, pode comentar aí embaixo. E lembrando que isso aqui foi um grande resumo. Tá. Acabou o vídeo. Tá bom, galera. Como eu falei, ele até cita ali no final, mas eu vou lembrar de vocês. Galera, resumir a história de Portugal em dois vídeos. Um de... Deixa eu pausar aqui a gravação. Um de 16 minutos, outro de menos de 16 minutos. É uma coisa, cara, praticamente impossível. Então é uma bela resumida. Claro que ele pula muita parte. Ele tenta deixar só o que é mais importante, assim, pra tentar passar em vídeo. E é algo que eu achei bem bacana quando eu vi. Porque, assim, dá pra gente meio que entender por cima, né? Claro, que se você quer aprender mesmo, você tem que estudar mais a fundo. Porque é uma história longa. Tem muita coisa pra você aprender. Mas, assim, resumidamente, se aprende legal. Pelo menos você ter uma revisão boa sobre o assunto. Como eu falei, provavelmente deve ter algum errinho ou outro, igual na primeira parte que teve. Mas eu acredito que no contexto geral ali, tá bom o vídeo. Tá uma boa resumida pra 16 minutos de uma história de anos, né? Então, assim, é complicado. Mas eu acho que ele fez bem. Fez muito bem. E, cara, é legal isso. Como eu falei pra vocês. É um vídeo... Eu fiz esse vídeo, igual a primeira parte. É um vídeo mais quieto. Pra gente tentar escutar. Teve gente que comentou. Ah, Tis, para de falar no meio do vídeo. Rapaziada, se você quer assistir o vídeo sem que eu atrapalhe, é só você assistir o vídeo. Sabe? Não faz sentido você ir no react e reclamar do cara falar por cima do vídeo. É um react, mano. Sabe? Não entendo. Então, assim, se você não quer que eu fale em cima do vídeo, vai assistir o vídeo. O link tá na descrição. É simples, galera. Eu achei bem legal, porque muita gente pediu pra mim conhecer um pouco mais da história. Essa segunda parte contou mais especificamente da região ali onde é o país de Portugal hoje. Contou um pouco do Brasil também nessa época. Porque a parte 1, ele meio que iniciou, né? Ele precisou contar o que tava acontecendo na região. Tudo pra hoje, pro segundo vídeo, focar mais ali na região de Portugal. Ele precisou meio que dar uma introdução na parte 1. E nessa parte 2, ele contou mais sobre ali Portugal. Eu vi que ao longo das histórias... Cara, claro, em todos os países tiveram muitas guerras, né? Pra estar hoje onde a gente tá, aconteceu muita coisa ruim. Mas, assim... Vocês querem que eu reaja a alguma guerra especificamente que envolva Portugal ou algo do tipo? Comente aí, que eu vou pesquisar, ver se tem alguma coisa do tipo pra gente dar uma olhada. Se vocês curtiram a ideia, cara, comente. Dê ideia que a gente faz mais vídeos desse tipo. Porque meio que a gente estuda junto, sabe? Quem produziu o vídeo foi ele. Cara, todos os créditos pro DGP Mundo. Mas, assim, eu acho legal assistir esse tipo de vídeo com alguém porque meio que vira um estudo junto, sabe? Não fica só o vídeo ali. Você meio que acompanha junto com alguém. Eu acho legal. Eu considero o React isso. Como se eu fosse um amigo de vocês e a gente estivesse assistindo algum vídeo junto. Tipo, no celular ou algo do tipo. Só que eu tô aqui do outro lado da tela. Então, assim... Comente aí que a gente tenta ver junto, tá? Muito bacana o vídeo, cara. Parabéns pro DGP Mundo, cara. Apesar de dar a comunidade tiver alguns erros no geral, cara. Parabéns. O vídeo é muito bom. A animação é muito legal. Ele tenta trazer uma coisa... É bem didática, eu acho, né? Pra gente aprender. Ou relembrar, pelo menos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, tem a parte 1 no canal. Assista aí, que é muito importante. E até o próximo vídeo. E tchau. Espero que vocês tenham gostado. Porque o canal Tiz agora é cultura também, mano. É uma cultura. Comenta aí, Tiz, batata recheada. Só comenta aí. Porque eu vou saber que você assistiu até agora. Eu acho que vai dar mais de 20 minutos de vídeo. Então comente aí. Pra mim saber que você ficou mais de 20 minutos assistindo. E eu vou dar coraçãozinho no comentário. Tudo no comentário. Batata recheada, beleza? Porque eu sei que você assistiu, cara. Aí a gente tá junto, hein? Eu vou até responder os comentários. Mas é isso, então. Até o próximo vídeo. E tchau.